O que é rápido? O terrorismo está voltando com a gente O que é ele, o que é da vida? Cara, se liga só, eu acho que aquele mal é o cara E esse mal está a gente falando Espera aí O que é rápido? O que é rápido? O que é rápido? O que é isso? Apoiando! 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 Os vossos poderes abraçamos! Isso é! Redentos! 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 e todo o tempo de louco